Olá, está começando mais um Estação Cultura e no programa de hoje a gente conversa sobre a próxima edição do projeto Quartas na Dança. Também recebemos o Jacques Maciel, ele que é vocalista do grupo Rosa Tatuada e se apresenta hoje no Teatro Renascença Domício. Ainda assistimos a uma matéria sobre a exposição Me Desculpe, Foi Apenas Um Lápiso, da Rochelle Zandavalli e também temos mais uma edição do nosso quadro Fotógrafos do Mundo, mostrando o trabalho do Marco Antônio Filho. E começamos falando sobre a segunda apresentação da série Igrejas da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. No programa será apresentado hoje está o Reckin de Mozart. O concerto contará também com a primeira participação do ano do Coro Sinfônico da Ospa, que aqui conosco para falar sobre essa apresentação, dois dos quatro solistas, a meso-soprana Luciana Bueno e o baritro Daniel Germano. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado pelo ouvido. Bom, uma obra das mais conhecidas, das mais clássicas, né? Então, o último momento também do Coro está lá e essa apresentação das igrejas, né? junta vários elementos para ser uma super-apresentação, de uma certa forma, né? Exatamente. É uma obra, eu diria assim, maiúscula, né? Uma das principais obras, assim, em termos de sonoridade, de musicalidade. A gente está muito entrosado, todos, solistas, coro, Luciana Bueno, o tenor Fábio Politzer e a... Pabllo, perdão, o Politzer e a soprano Elisa Machado, com o maestro Manfredo e o Coro Sinfônico. A gente está muito conectado nessa obra. É uma obra realmente, para quem gosta de música clássica, é um deleite. E mesmo para quem não conhece, que não está tão acostumado com o universo sinfônico, com o universo da música clássica, também é uma música maravilhosa, né, Lu? É, com certeza. É uma das obras mais importantes do repertório erudito, Requiem de Mozart, além de tudo, tem a parte histórica, que é praticamente a última peça que Mozart escreveu, apesar de não ter escrito toda, inteira, né? Tem fragmentos, só alguns pedaços são dele. Mas tem também essa parte histórica de ser a última composição de Mozart. E tem uma questão também que envolve a todos nós, que é a questão da morte, né? Ele trata exatamente sobre isso, nesta obra, né? E de que maneira ele propõe, então, essas reflexões? É uma música, para quem não sabe, o Requiem é uma missa para difunto, com a liturgia que a Igreja Católica costuma fazer. É cantada em latim. E Mozart traz, eu acho que uma coisa muito... de refletir sobre esse mistério que todos nós vamos passar um dia. Mas de uma maneira muito leve, eu acho que muito leve, muito espiritual. Ele consegue passar essa espiritualidade muito na música dele. E para vocês, né, que estão aí trazendo essa obra ao público, né? Que tipo de dificuldade ou então de estudo é preciso, né, para cantar esse Requiem? Olha, eu considero uma obra que tem uma complexidade sonora, assim. Em termos técnicos, existe uma questão de que, assim, algumas pessoas, alguns estudiosos dizem que Mozart não seria um dos compositores mais difíceis de serem interpretados. Eu não concordo com isso. Eu acho que Mozart, ele tem um refinamento, uma qualidade. Precisa de um domínio técnico, realmente, de todos os que participam, de qualquer obra dele, seja orquestra, coro ou solistas. Porque existe uma intenção, a musicalidade que Mozart propõe nas obras dele são muito refinadas. Então, é necessário que se tenha uma técnica muito apurada para conseguir traduzir à altura aquilo que ele tentou propor ao escrever. Põe, nessa apresentação, os solistas são cada um de um naipe diferente, né? Não tem apenas um solista, são quatro solistas. Como funciona nessa? É quase como se fosse o coral. Então, tem a soprano, faz a primeira parte. O meso faz a parte mais grave. E o tenor, o mais agudo do homem. E o baixo, mais... Então, a gente tem que entrosar as vozes, não é... Tem que casar as vozes. Nós cantamos juntos, não é... Nós temos linhas separadas, que você destaca a sua voz, mas, enquanto em quarteto, nós temos que tentar timbrar sempre nossas vozes, tem que estar junto, né? Praticamente mão dada ali na voz, né? Sempre prestando atenção no colega, sempre prestando atenção na respiração do outro. É um trabalho em conjunto. É diferente, às vezes, de ópera que você canta sozinho, um grande trecho. Não, nesta ópera em especial, nós estamos sempre juntos. Tem que casar a respiração, casar a voz. Harmonia, né? Uma harmonia. A gente tem que juntar e propor e fazer a música acontecer, se ouvindo e entrando cada um no seu momento ou em conjunto ao mesmo tempo, mas sempre se ouvindo para que a música prevaleça, né? Além disso, tem a acústica de uma igreja, né? Ah, isso é sensacional. Porque eu imagino que o Mozart pensou a sonoridade e quem também ajudou a complementar a obra dele, pensou na sonoridade justamente da igreja. Aquele pouquinho de eco que sobra, né? É uma coisa assim, trazer uma coisa assim angelical, né? Uma coisa do céu. Tem isso bem na escrita. É, o maravilhoso também é que o requiem, ele tem momentos muito distintos, né? Então, são vários movimentos. Então, tem momentos que são mais agitados, né? Como o Dias Ire. E tem movimentos que são totalmente contemplativos, assim como a Lacrimosa, que dizem, né? Existem algumas polêmicas, alguns historiadores que pensam de uma maneira ou de outra que teria sido o último movimento que ele teria escrito em vida, né? Porque foi a última obra dele. Então, Lacrimosa, por exemplo, é uma coisa quase transcendental, um movimento realmente que mexe com a emoção das pessoas, assim. Então, tem todos esses momentos distintos que fazem a gente, o público ficar vidrado mesmo e entender esses diversos momentos, né? Senhora, é bacana também que esse projeto, um projeto como esse, né? Possibilita aproximar o trabalho de vocês, né? Você que vem aqui, né? Encontra os seus colegas gaúchos. Sim, muito bom. Eu moro em São Paulo há muitos anos. Eu sou paranaense, na verdade. Moro em São Paulo há muitos anos. Já sou quase paulista. E é maravilhoso esse intercâmbio entre a gente. A gente se encontra, os amigos se encontram nessa oportunidade de trabalho. É muito bom. É muito bom mesmo. Excelente. Então, vamos aproveitar e lembrar que o serviço hoje, a partir das 8h30, na Igreja da Ressurreição, ali na Nilo Pessanha, 15h21, entrada franca. Então, é interessante as pessoas chegarem cedo, né? Conseguirem espaço. Isso aí. Muito obrigada pela participação de vocês aqui na Estação Cultura. E agora a fotografia, Marco Antônio Filho, é o profissional que você conhece hoje no quadro Fotógrafos do Mundo. Marco Antônio Filho é fotógrafo, artista visual e professor. Atualmente, vive em Porto Alegre e cursa o mestrado em Poéticas Visuais no Instituto de Artes da URGS. Foi um dos ganhadores do 12º Prêmio Funarte, Marco Ferrez, de fotografia em 2012, com o ensaio Já Não É Mais Verão, que resultou em sua primeira exposição individual, apresentada na Casa de Cultura Mário Quintana, no Rio de Janeiro e na Rússia. Em parceria com o jornalista e crítico de arte Eduardo Veras, lançou a publicação Viagem pela Linha Invisível, um relato de viagens sobre a fronteira do Brasil com a Argentina e o Uruguai. Participa regularmente de exposições coletivas no Brasil e Europa. Boa parte do seu trabalho se origina da relação com o espaço geográfico. Reconhece a paisagem como resultado não apenas da adaptação do ser humano ao meio físico, mas principalmente como produto da ideologia da sociedade. Em seu processo de criação, o contato direto com a paisagem tem importância fundamental, assim como o deslocamento e a busca por rastros que, fotografados e organizados, formam uma arqueologia poética. Também é da sua prática trabalhar com séries fotográficas de um mesmo tema. E começa nesta quinta-feira a edição 2016 do projeto Unimúsica da URGS. O projeto completa 35 anos de criação com a série Sobre a Palavra Futuro. Serão seis shows com cantoras e compositoras brasileiras e a estreia é com Maria Bethânia. A Lígia Petruti está aqui, ela que é coordenadora do projeto. Mas será que já começa com super sucesso, né? Ingressos esgotados, uma super fila ontem para pegar esses ingressos, né? Foi muito disputado. É, ingressos esgotadíssimos, né? Não, foi realmente, foi... Enfim, Maria Bethânia, né? E o ingresso com valor simbólico era... Dava para imaginar. Qual é o valor simbólico? É um livro, né? É um livro, é um livro, que aliás é uma novidade do projeto nesse ano, até então, até o ano passado, durante muitos anos, a gente fez a troca de um ingresso por um quilo de alimento não perecível, através de parcerias com a SMED, enfim. Mas aí optamos, então, até dentro dessa proposta de pensar o futuro, né? Optamos por um livro usado em bom estado de conservação, né? Dar uma... fazer uma árvore ali e um pouco de poesia girarem mais. A ideia é essa. Essa relação com os ingressos é uma das questões novas, né? Tem a distribuição dos ingressos, a troca pelo livro e a distribuição a partir de três dias antes do espetáculo e não mais as reservas pela internet, também não existem mais, né? Não, três dias antes de cada espetáculo já é tradicional. Desde quando a gente começou a trabalhar com mapa de plateia, com lugares reservados, a sistemática é essa. A partir de segunda-feira tem sempre distribuição presencial, né, no Salão de Artes. O que não haverá esse ano é a reserva de ingressos pela internet, que também era na segunda-feira, né? Acabamos, a gente, infelizmente, a gente lamenta, né? Mas havia um índice de desistência bem importante nesses ingressos que eram reservados pela internet. Lígia, pensando esses 35 anos, né, do projeto do Unimusica, ele praticamente formou e trouxe muitos nomes importantes, né? Da música brasileira aqui para a capital, né? Como é que ele foi pensado e como é que tu vê esse balanço desses tempos, desses 35 anos? Eu acho que o projeto, ele tem, assim, ele, né, ouso dizer, assim, que eu acho que ele se mantém vivo porque ele acabou se transformando, ele soube se transformar, né, nesses 35 anos. As propostas, os objetivos e os desafios foram diferentes a cada momento. Ele surgiu como um projeto pensado para a universidade, né, para alunos, técnicos, professores, isso logo no seu início. E, assim, pouco tempo depois ele já se abriu para a cidade, né, formando, como tu falaste, né, também, músicos, né? Muitos músicos aqui do Sul se profissionalizaram nos palcos do Unimusica, né? Digo palcos porque foi hora no salão de festas, hora ali no vão da faculdade de educação, hora no salão de atos mesmo, né? E, então, muitos deles se formaram ali, assim como uma plateia também se formou com o projeto, né? Assim, ouvintes de música popular se formaram através do Unimusica, né? E ele foi se transformando, aí depois da cidade ele se abriu para o Brasil e depois acabou se abrindo também para artistas de outros países, né? A gente chegou a fazer uma série em 2013 que tinha esse recorte, né, da canção em português, na língua portuguesa, né? Fizemos, assim, entre Portugal e Brasil, a ideia era fazer uma triangulação com países lusófonos da África também, mas não foi possível naquele momento, ainda é uma ideia que está, assim, guardadinha para quem sabe numa outra série. Esses 35 anos, a ideia não é fazer uma retrospectiva ou trabalhar coisas do passado e sim projetar para o futuro, né? A programação acabou sendo só com mulheres também, né? Diferente do ano passado, que a gente teve uma série irreverentes que não teve. Exato, é. Então, a gente, primeiro, a gente buscou, assim, fazer essa diferença, porque é muito comum e, enfim, é natural que seja assim, né? Que em datas redondas, comemorativas, a gente acabe caindo na retrospectiva. Ela vai estar de qualquer maneira, ela vai ser contemplada, a retrospectiva vai estar nessa programação desse ano, através do Hot Site que a gente vai lançar na quinta-feira com o acervo do projeto. É um livro que a gente deve lançar, né? No final do ano. Mas, para os concertos, a gente buscou um outro mote, né? Assim, que é isso. Acho que, nossa, a gente está vivendo tempos tão difíceis, né? Ultimamente, acho que merece, assim, uma parada, um tempo de pensar o que temos pela frente, né? Mígia, quem vem esse ano? Então, a gente tem... Ah, desculpa, só falar que a ideia, realmente, a gente pensou também num contraponto em relação aos irreverentes do ano passado, que foi uma programação só com homens mesmo. Quem vem esse ano? Então, começamos com a Maria Bethânia, né? Cujos ingressos já estão esgotados. Depois vem a Jussara Marçal, uma cantora negra de São Paulo, que vai trazer um trabalho que se chama Encarnado, que é sobre a morte. Estavam falando aqui do Reck e do Mozart também, né? Tem esse tema da morte, atravessa todo o trabalho da Jussara. Depois da Jussara vem a Marlui Miranda, assim, pesquisadora de muitos anos da música dos povos indígenas do Brasil. Atualmente, ela faz doutorado em etnomusicologia na USP, uma grande pesquisadora. Depois vem a Karina Burr, poeta também, que tem, talvez, dentre todas, eu acho que tem o discurso mais, assim, abertamente engajado na questão do gênero mesmo, assim, uma feminista, né? Assim, de fato, talvez. Depois vem um espetáculo de encomenda com as meninas aqui do Sul, que a gente acabou chamando de, deu o nome da série ao espetáculo, que vai ser, enfim, construído agora no decorrer desses meses, com a Vanessa Longoni, a Gisele De Sante, a Karina Levitin e a Gúcia Ramil, que são jovens talentos aqui nossos. E, por fim, a Elza Soares. É, e a Elza Soares, que para mim é sempre futuro, né? Sei lá, eu acho que a Elza está com mais de 80, né? Eu não tenho ideia de quantos anos a Elza tem, mas para mim, a Elza é sempre futuro, assim. A palavra futuro é a Elza Soares. Legal, lembrando, então, que Unimúsica 2016 começa nessa quinta-feira e você pode acompanhar toda a programação através do site urgs.br barra difusão cultural. Lídia, muito obrigada pela tua participação. Muito obrigada pelo espaço para vocês aqui também. Certo. Bom, a Estação Cultura faz um breve intervalo. No próximo bloco, a gente vai falar sobre o projeto Quartas na Dança e também sobre o show de lançamento do Rosa Tatuada, que lança DVD acústico no Teatro Renascença amanhã. Estação Cultura está de volta com o Artes Visuais. E hoje é o último dia para assistir e visitar a mostra Me Desculpe, foi apenas um lapso com objetos e fotografias da artista Rochelle Zandavalli. Confira. A mostra contém uma série de imagens obtidas com câmera polaroid nos últimos 16 anos. Com um viés biográfico, as obras escolhidas para exibição, por terem sido produzidas de forma despretensiosa na técnica, mostram falhas e desbotamentos. Marca do processo criativo da fotógrafa, de uma nova relação com os cliques. Rochelle Zandavalli também lançou o livro de título homônimo ao da exposição em papel polen e é uma incursão no universo da fotógrafa, que realizou intervenções com folhas de ouro em algumas fotos. Segundo a curadora Fernanda Medeiros, o trabalho chama atenção para a efemeridade dos momentos. E amanhã acontece no Teatro Renascença mais uma edição do projeto Quartas na Dança. E para falar da apresentação, eu converso agora com a Ayrton Tomazone, ele que é do Centro de Dança da Secretaria Municipal da Cultura. Tudo bem, Ayrton? Tudo bom, Nilton. Qual é o grupo que se apresenta nesta edição? Bom, a gente tem uma apresentação especial com o grupo IBGE, um grupo que vem trabalhando com a cultura yorubá aqui na cidade, coordenado pelo Akin, que vai então fazer um espetáculo, Histórias do Céu e da Terra. Eu até vou ler aqui, vou tentar desafiado a ler um pouco na língua yorubá o título da apresentação, que é Itam, Orum, Ati e Lê, Aiei, espero que eu tenha dito corretamente. Então, muito bem. Então, a gente vai poder conhecer através da dança, dos cantos, da música, um pouco dessa cultura que o Akin vem trabalhando aqui com o grupo IBGE em Porto Alegre. O Quartas na Dança tem se pautado por fazer uma programação diversificada. A gente começou com danças urbanas em abril, dança flamengo com a Silvia Canarim agora em maio, na semana passada, e agora em junho, com o... O projeto, então, do grupo IBGE. História do Céu e da Terra. Exatamente. Ayrton, como é que está, então, dentro deste panorama que vocês estão tentando construir na dança, o espaço da dança hoje em Porto Alegre, já que o projeto também tem um pouco dessa ideia, de apresentar um pouco do que está sendo feito na cidade. Isso, é. Na verdade, o Quartas na Dança até ganhou essa tônica devido a essa própria produção, né? Ele é um reflexo da diversidade e da qualidade da produção que a gente vem vendo aqui em Porto Alegre. Se em algum momento a gente tinha o balé ou a dança contemporânea como os grandes polos de produção, hoje na cidade a dança flamenca, as danças urbanas, a dança do ventre, a dança de salão, o sapateado americano, que às vezes não é muito conhecido, mas existe uma série de escolas e grupos que vêm desenvolvendo um trabalho maravilhoso. Então, o Quartas na Dança procura fazer uma vitrine disso, poder oferecer para o público da cidade uma vez por mês que essa produção esteja acessível a preços populares e com esse, vamos dizer, cardápio aí, que sempre está trazendo novas alternativas estéticas. Falando em dança em Porto Alegre, vocês estão lançando pela Editora da Cidade este livro aqui, que é Escritos da Dança 1, Olhares da Dança em Porto Alegre. E aqui é um apanhado histórico do que está acontecendo e aconteceu na dança aqui na cidade. Isso, é muita satisfação. Num ano difícil para a cultura, a gente poder estar lançando o primeiro volume da coleção Escritos da Dança, com 25 autores, tratando aqui de uma série de temas desde perspectivas históricas, estéticas, pedagógicas da dança. A gente tem uma entrevista com a Yara Deodoro, do grupo Afro-Sul Odomodê, um dos mais antigos da cidade. A Daniela Zil escreve sobre toda a trajetória do grupo da André Del Puerto, de flamenco. Tem metodologia do ensino de dança do ventre, que foi uma das pioneiras aqui na cidade. Então, assim, tem uma série de perspectivas aí que não se encontrava. A gente tem uma carência muito grande de bibliografia de dança e quanto mais falar de dança de Porto Alegre. É assim, só para você ter uma ideia, o Ayrton já falou, mas eu vou dar um resumão aqui do que pode ser encontrado no livro. Dança e História, artigos também de dança e diversidade, dança e formação, dança e poética, e dança e crítica, dança e saúde, e pesquisa e experiência em dança. Esse livro está sendo lançado também na quarta-feira? Como é que é? Não, esse livro a gente lançou recentemente no Dia Internacional da Dança, dia 29 de abril, e ele está sendo distribuído gratuitamente para escolas, centros culturais e entidades que trabalhem com a dança e que têm interesse de ter esse material circulando para os seus integrantes, alunos, pesquisadores. Legal, muito obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura. Lembrando que o projeto, então, acontece nesta quarta-feira. Então, a partir das oito horas da noite, qual é o preço do ingresso? É R$ 10,00, com 50% de desconto para estudantes, classes artísticas, melhoridade, ou seja, não é motivo para não prestigiar o trabalho do grupo IBG. Legal, muito obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura, Domício. Pois é, Newton, hoje, nesta terça-feira, a banda Rosa Tatuada lança seu DVD no Teatro Renascença em mais uma edição do República do Rock. A gente conversa agora com o Jacques Maciel, vocalista e guitarrista da banda, mas que no DVD e no show larga a guitarra, é isso? É isso aí, Domício. Como é que está? Tudo bem? Tudo tranquilo. Mostrar aqui a capa. Boa tarde para todos. Está aí o novo trajeto, o novo trabalho do Rosa Tatuada e um lance inédito nesses 27 anos de estrada, atacando num formato acústico. Bom, já havia alguma vez você gravado algumas versões acústicas de músicas do Rosa, mas não um trabalho sem vídeo e completo, apenas dedicado ao acústico, isso? Sim. O formato acústico sempre encaixou muito bem no estilo do Rosa Tatuada. As bandas que nos influenciaram, quase todas fizeram trabalhos acústicos, começando pelo Elvis Presley, que fez o primeiro acústico da história, passando pelo Paul McCartney, o Rod Stewart, e bandas de rock também, como o Kiss, o Bon Jovi, o Scorpions. Então a gente acha que esse formato encaixa muito bem para o hard rock, que é o estilo do Rosa Tatuada. A gente está vendo algumas imagens aí. A ideia foi aproveitar o processo de gravação dos álbuns para fazer um vídeo, ou sempre foi uma ideia de ter esse vídeo com um DVD? Porque foi gravado, os vídeos são feitos dentro do estúdio da Good Music, no estúdio do Ney Vansora. É, indoor. É, a gente... Nós já tínhamos gravado o nosso último álbum, o 25, de 2013, no Good Music Studio, né? Mas nós concebemos o DVD como um todo já dentro do estúdio, né? Sem plateia, uma coisa diferente, assim, né? Ele é gravado totalmente ao vivo, a gente se orgulha bastante disso, né? É um DVD genuinamente ao vivo, não tem nenhum tipo de overdub ou maquiagens ou concertos, né? Errou, errou, desafinou, desafinou. É um DVD genuinamente ao vivo, né? Overdub, para quem não tem o conhecimento técnico do termo, é regravar, colocar mais uma guitarra por cima, que é regravar em pistas. É ir lá e consertar, né? E a gente optou por esse formato, né? Além das nossas influências e uma tendência natural, né? Dentro da música e das bandas de rock, também que é uma oportunidade, uma alternativa que a Rosa Tatuada encontrou de tentar atingir novos públicos, né? E chegar em outras casas noturnas e bares que às vezes torcem o nariz para o rock ou tem uma impressão de que a gente é mais pesado do que nós realmente somos, né? Então, a ideia também foi expandir os horizontes, né? E atingir novos públicos também com esse formato. Bom, e o show de hoje, lançamento? Vai ser reproduzir as músicas do disco, reproduzir os grandes sucessos nesse formato acústico? Como é que vai ser? Sim, a gente vai... Hoje, no Teatro Renascença, nós vamos tocar todas as músicas do DVD. São 18... Perdão, são 12 faixas, né? E queria dar o toque também que a gente tem uma participação especial muito legal nesse DVD, que é do T.D. Correia, né? Do Neon de Nós. Para quem não sabe, o T.D. composto comigo, o Inferno vai ter que esperar, que é talvez o maior classicão aí do Rosa Tatuada, né? Então, hoje à noite, nós vamos tocar as 12 músicas do DVD e mais algumas surpresas, é óbvio. Ah, tem essas participações também ao vivo? Não, hoje a banda não terá nenhum convidado, embora a gente tenha a participação do Vini Tonelo nos teclados, que produziu o DVD e tocou no Rosa Tatuada por nove anos, né? Queria dar o toque também que esse show faz parte do projeto República do Rock, que é uma iniciativa muito bacana da coordenação de música de Porto Alegre. A entrada é franca, né? E antes da Rosa Tatuada, a gente vai ter uma banda muito bacana também na nova geração, que é a Dois Galo, né? Vocês também vão tocar no formato acústico e na apresentação da Dois Galo também a gente vai ter uma participação muito bacana que é a do Luiz Carlos Borges, né? O grande Borges aí no acordeon tocando com a gurizada aí também. Excelente, Jacques. Obrigado pela participação aí. Muito obrigado. Lembrando que o DVD está por aí, produção da Chama Vídeo. É isso aí, o nosso querido Renato Souza, né? A partir do final dessa semana ou da próxima, ele vai estar disponível no site da Good Music, né? goodmusic.com.br A venda lá na Good Music e nas principais lojas de rock também, né? E nas grandes redes também, logo, logo. Bom, lembrando que a República do Rock o pessoal tem que chegar ali pelas 19h para começar a distribuição das senhas, né? Exatamente. A entrada é franca, mas às 19h são distribuídas as senhas, né? São quase 300 lugares, o Renascença. Então, cheguem cedo, porque vai lotar, né? E às 20h em ponto, toca a Dois Galo e às 21h o Rosa Tatuada. Certo, Jacques. Obrigado pela tua presença aí. Bom show pra vocês. Muito obrigado. Beijão pra todos. Valeu. Newton, chegando ao fim, então, Newton. É isso aí. O programa de hoje fica por aqui. Obrigado também, Ayrton, pela tua participação aqui na Estação Cultura. Lembrando, então, que amanhã, quartas na dança lá no Teatro Renascença também. E a gente volta amanhã ao vivo a 1h20 da tarde com reprise às 8h da noite. você fica com o som da música Carburador do novo DVD da Rosa Tatuada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O rei sol tá me convidando Preciso me mandar Não quero ouvir mais nada Só o rouco que vem do motor Não vou sentir mais nada Gasolina fervendo no carburador